Sr. Presidente, é importante a gente deixar claro para a população brasileira que quem está votando sim está votando para tirar dinheiro da saúde e da educação. Está votando para tirar 20% da saúde e da educação que foram completamente destruídas no governo passado para arcar com os custos que a iniciativa privada poderia arcar. Ou seja, dinheiro público da saúde e da educação sendo gasto com a iniciativa privada. É por isso que nós, o PSL, orientamos voto não. E é importante deixar claro para a população, quem está votando sim está votando para retirar dinheiro da saúde e da educação que já estão no estado pífio para arcar com investimentos do Brasduto e investimentos que devem ser da iniciativa privada e não do Estado brasileiro. O PSL orienta não.